E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui ó Pronto de maconheiro filha da puta Um negócio desse tamanho Eu confesso que eu nunca vi Vou te perguntar mulher Você é a irmã daqui Quer saber quem é aqui Mas de culpa essa visão I, 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 I I, 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 I Arrastando, tarrastando, arrastando, arrastando Perdo, perdo. Perdo, perdo. O beireiro, 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 perere, tão no chão O negócio desse tamanho Confesso que eu nunca vi Vou te perguntar mulher, você é? Me manda aqui, quer saber quem é aqui? Mas desculpa essa visão Iberê Décoão Quando ela arrasta nos tens Quando ela arrasta nos tens Quando ela arrastando no chão Arrastando Arrasta, 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 arrasta Quagia kilometrão Obrigado. Obrigado.